Você é bonitinho Quebrando eu vou por cima Sarra novinha no grau Vem rebolando por cima Sarra novinha no grau Isso é fur doce Isso aqui é sururu As novinha fica doida Tão querendo é mais de um Isso é fur doce Isso aqui é sururu As novinha fica louca Tão querendo é mais de um Isso é fur doce Isso aqui é sururu As novinha fica doida, tão querendo é mais de um Isso é furdunce, isso aqui é sururu As novinha fica doida, tão querendo é mais de um Chama a novinha no meio do furdunce, que é de sacanagem que nós gosta Chama a novinha no meio do furdunce, que é de sacanagem que nós gosta Isso é furdunce, isso aqui é sururu As novinha fica doida, tão querendo é mais de um Isso é furdunce, isso aqui é sururu As novinhas ficam doidas, eu tô querendo, é mais de um Ó o solo, diz é, tá rega Bebedouro de pitum, diz é bonitinho Chama a novinha no meio do furdunzo, que é de sacanagem que nós gosta Chama a novinha no meio do furdunzo, que é de sacanagem que nós gosta Chama a novinha no meio do furdunzo, que é de sacanagem que nós gosta Chama a novinha no meio do furdunzo, que é de sacanagem que nós gosta Isso é furdunzo, isso aqui é sururu As novinha fica louca, tão querendo, é mais de um Isso é furdunzo, isso aqui é sururu As novinha fica doida, tão querendo, é mais de um Isso é furdunzo, isso aqui é sururu As novinha fica doida, tão querendo, é mais de um Isso é furdunzo, isso aqui é sururu As novinhas ficam doidas, o querido é mais de um Olha que solo bonito, 77-8809-2692 Zé Boniti, o Pachara dos Parenões Pode ir pra que é nóis, broco